Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black Zero 46 Vou buscar um passageirozinho lá em cima na rua é Coisa rápida, rápida, rápida Parceirão meu Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Dê o seu like Ative o sininho de notificação pra que você receba novas notificações assim que eu postar vídeos Me siga nas redes sociais também BlackRJ046 para Facebook e BlackRJ046 também para Instagram Pô, olha só, o mercado aqui, dia e domingo, é os culachos Demora a fechar Exploração, maluco A visão da câmera, da GoPro Vocês sabem muito bem que a noite não é muito boa Mas Que é bugalho, né Bastante Até quem mais fica boa Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de vez em quando, quando der eu vou botar uns... Cadê o maluco? Tchau, tchau. Bora, pô. Que moreninha? Que gosta? Ela estrou assim, cara, agora... Tá sozinha dela? Que isso? Tá sozinha ela? Ela tá sozinha? Que? A moreninha tá sozinha? É a moreninha que tá ali, mano. Mas ela tá sozinha? Tá? Aham. Ela tá sozinha. Ela tá sozinha. Ela tá sozinha. Ela tá sozinha, né, pô? Pelo de café. Vem duas. Te dei uma que foda. Pra que tu quer isso? Hã? Pra que tu quer isso? Eu quero dormir? Hoje? É. Por que? Tu quer ficar perturbando? Vai direto, eu vou ficar na minha sogra. Hum. Hum. Domingo pra que, dois? Toma. Tô ligado pra cachorra. Tô tomando remédio pra emagrecer, irmão. Toma duas. Tô remédinho do capeta. Que remédio pra emagrecer? Remédinho do capeta que eu tô tomando pra emagrecer. E aí? Emagreceu já. Tô ficando alerta duas por quatro horas. Hum. Tipo assim, já tô no último furo do meu cinto. Falei, opa, vou baixar o número agora, hein? A calça tá ficando tipo calça de palhaço, enrugada. Tô ligado. E é natural a porra do bagulho, mãe. Não tem aquela porra de afetamina, não. Na moral, tu vai dar um resultado maneiro. Vai chegar o outro agora? Tem pra massa muscular. Comendei dois. Chegou primeiro. Vai fazer tomar antes da refeição. Antes do almoço, antes da janta. Mas isso aí não deve ser natural, não. Ué, maluco, aí. Deve fazer algum efeito lá na frente. Hã? Deve fazer algum efeito lá na frente. Pô, não faz não, mané. Antes de eu começar a pesquisar a internet durante uma semana, porra do remédio. Não faz não, não faz não. Não tem colateral ruim, não. Pô, se eu tiver bom, legal, mané. Maluco, o trabalho lá já... Pô, você tá trabalhando com alguma coisa, mané? Porra do remédio. Eu tava andando leradão no trabalho, mané. Cansado, porra. Cansado. Porra, agora. Pô, alerta pra caramba. Tô tranquilão. É que parece... Os dois são iguais. Pô, trabalho hoje? Trabalhei. É pra caramba. Parece. Tranquilão. Vamos, olha aí. Caralho, que deu. Pô, me dá 20? Eu nem sei se eu tenho dinheiro aqui, ó. Ah, se der bom, mané. Se tu quiser, depois... Eu acho que tá dando bomba, sério. Porque uma semaninha só já... Pô, me deixou bem pra caramba. Essa porra, essa roupa tava tudo igual bolinha. Eu tava usando blusa de bolinha. Tava esticado essa porra. Tava me deixando agoniado já. Porra, fui no médico, o médico condenou quase minha vida toda. O que que ele falou? Porra, tá 20kg acima do peso. É. Isso aqui tá alto, sei o que, sei o que, sei o que, esse caralho. Falei, maluco. Quer falar... Mata logo, me enterra logo. Fala um contrato com o funerário logo, porra. Valeu. Vou lá, tchau. Aí, mais um passageiro entregue. Parceirão mesmo, parceirão. E é isso aí. Agora eu vou em casa rapidinho. E é isso aí. Já fui buscar o cara. Já deixei em casa. Baratinho, cinco merréis. Coisa rápida. Vida de mototaxi. E assim vai. É isso aí. Se inscreva no meu canal. Dê o seu like. Ative o sininho de notificação. E me siga nas redes sociais que tá aparecendo embaixo. BlackRJ046 para Facebook. E BlackRJ046 também para Instagram. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.